Olá, boa tarde. O estado de Minas Gerais vai ficar marcado na história do América. O acesso à segunda divisão no ano passado foi lá na cidade de Ipatinga, nessa mesma época. Agora foi a vez do acesso à primeira divisão em Belo Horizonte. Jogadores e comissão técnica foram recebidos como heróis ontem no aeroporto Augusto Severo, em Natal. Coração aqui, é a primeira divisão! Um aeroporto com cara, cores e barulho de estádio. É a primeira divisão! Foi assim que o terminal de passageiros ficou uma hora e meia antes do desembarque. Famílias inteiras saíram de casa para curtir um domingo diferente, para viver um domingo de alegria. Isso é importante, o nosso clube, na primeira divisão, né? Isso é coisa que há 10 anos a gente não via. E temos um clube representando o nosso estádio com muito orgulho, né? Nas escadas, nas varandas, no chão, o som era um só. Quando o avião pousou, a 1h15 da tarde, o piloto saudou a torcida com a bandeira do time americano. No saguão de desembarque, os primeiros cumprimentos foram para a família. Jogadores, comissão técnica e dirigentes tiveram uma recepção calorosa. Valeu a pena esperar. Depois de uma semana sofrida, a torcida finalmente fez a festa. É o América na Série A do Campeonato Brasileiro. Gritos, aplausos e coro para os jogadores que conseguiram superar o descrédito e conquistar o acesso à elite do futebol. O goleiro Fabiano, o matador Max, que no segundo tempo fez o sonho se transformar em realidade. E o técnico, que depois do sufoco, respirou aliviado. Nós teríamos que segurar a equipe deles no primeiro tempo. Aí sim, no segundo tempo, usar a força do Max, a velocidade dele e tudo correu bem. Como é que foi aquele lance para o segundo gol? Foi um lance de uma bola muito bem enfiada pelo Paulo Zidoro, que me viu entrando sozinho e enfiou a bola. E graças a Deus eu tive a felicidade de botar entre as pernas do goleiro. Depois da recepção, jogadores e a imensa torcida saíram em uma longa carreata, que só terminou no centro da cidade. Foram mais de cinco horas de percurso, um mar vermelho de conquista, de alegria e vitória. Festa que para a torcida vai ficar mais uma vez marcada na história do futebol do Rio Grande do Norte. Festa que para a torcida vai ficar mais uma vez 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 mais uma O melhor é a alegria do mundo. América, América.